Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta tem rodada do Campeonato Regional de Futsal no Ginásio de Esportes da ABB. Os jogos começam às oito da noite. No Paletas Bar tem comida de boteco e som ambiente para você aproveitar. No Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza com música ao vivo. No sábado a partir das oito e meia da noite tem jantar baile de aniversário de quarenta e sete anos do Clube Náutico Tapense com animação da banda Guarujá. No sindicato tem banda Portal do Som a partir das onze da noite. Sócio em dia e aniversariante não pagam ingresso. Se você tem um evento e quer divulgá-lo na agenda do final de semana, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182401564. Aproveite, é gratuito!